Olá, senhores pais, eu sou a professora Cláudia e hoje eu trouxe uma atividade muito interessante para as nossas crianças. A atividade de hoje é brincando com forminhas. Nós vamos precisar de um batedor de claras e de algumas forminhas. Os objetivos dessa atividade são promover por meio de diversos materiais o brincar e o aprender de forma lúdica e desenvolver a coordenação motora fina. Bem, vocês vão fazer o que? Vocês vão enfiar dentro do batedor de claras algumas forminhas. E então, vocês vão pedir para que as crianças tirem as forminhas daqui de dentro. Gostaram da nossa atividade de hoje? Muito obrigada, beijos no coração e até a próxima!